You say you wanna cry, but you never do, sugar there's a reason why we lose And what you know, we have YouTubers, influencers, experts who are testing the DLC in the 100th theaters in Argentina, so it'll be available until the end of the video, here today I'll inform you about the most, so let's leave the like, subscribe to the channel for not to lose even some video, I'll E trazer vídeos constantemente sobre essa DLC que sairá mês que vem com muita normalidade, velho Então se você não quer perder nada, se inscreve aqui e ativa o sininho, mano Então vamos lá, vamos começar a falar, eu vou tentar ser breve porque temos muitas informações sobre o assunto, né pessoal Vou começar a mostrar pra vocês algumas imagens que foram vazadas, né, sobre algumas coisas bem interessantes A primeira imagem que eu trago pra vocês é sobre a Libertadores em si, né pessoal Sobre a hora que vocês entram no modo e vocês vão iniciar um torneio, vocês vão escolher, aí é a parte de seleção de times Vocês podem ver ali, pessoal, que temos todas as equipes que estão disputando a Libertadores, né pessoal Temos São Paulo, Palmeiras, mano, todas as equipes do Flamengo também que são exclusivas da Konami Estão aí presentes no modo, né pessoal, então desmentindo o rumor de que muitas pessoas estavam falando De que as equipes que estavam exclusivas da Konami até esse ano não apareceriam no FIFA E vocês podem ver aí que temos sim as equipes presentes no modo Libertadores Eu só não sei se elas estarão presentes nos outros modos do game, como o jogo rápido ou o modo carreira Mas isso nós teremos que esperar pra ver, né pessoal O fato é que pelo menos o modo da Libertadores é garantido termos essas equipes que são exclusivas da Konami Agora só não resta ver se estarão com seus jogadores licenciados ou não, né pessoal E é sobre esse assunto que eu vou tratar agora com vocês Que algo que me chamou bastante atenção, pessoal, é que foi sim vazado a imagem de seleção de elenco do Palmeiras Sim, pessoal, Palmeiras, que não tem no FIFA, até então não tinha antes dessa DLC Ou não tem até o momento, porque a DLC ainda não foi disponibilizada Eles não estavam presentes no game de forma alguma por ser exclusivo da Konami Porém, jogaram Palmeiras, escolheram Palmeiras na seleção de times na hora de jogar, pessoal E algo que me chamou atenção é o elenco do time, que vocês estão vendo aí na tela, né pessoal De que só vocês baterem o olho e vocês conseguem já ver que o elenco está completamente genérico Bom, isso não é definitivo, ok pessoal Isso é só uma versão alfa que eles estão testando pra os youtubers que estão lá Os influencers vão sim dar uma primeira opinião É claro que todas elas, como vocês bem sabem, serão muito positivas Porque aí ele tá patrocinando, né pessoal Mas, como vocês podem ver, pelo menos nessa primeira versão que está disponível lá na Argentina Os elencos brasileiros estão genéricos, né pessoal E até a segunda ordem, isso deve prosseguir Eu não sei se até então, até o lançamento dessa DLC que sairá em março Eles irão mudar o cenário, eles irão se mudar e se conseguir trazer os jogadores licenciados Que é o que pode acontecer Eu diria pra vocês que temos 50% de chances de termos os jogadores licenciados, né pessoal Bom, as imagens da DLC, pessoal A informação que temos é que a EA aguarda uma garantia jurídica da Comebol Para sim ter a liberação dos nomes reais dos jogadores brasileiros E isso ainda está em andamento Então podemos sim ter tanto notícias boas, animadoras ou notícias ruins quanto ao assunto, né pessoal Então assim que eu tiver acesso, eu irei trazendo pra vocês Fato é que temos até o momento, é isso, né pessoal Que os jogadores não estão acertados Outra imagem bem legal, né pessoal A imagem da gameplay que vocês estão vendo já com os novos placares oficiais Da Libertadores que ficaram belíssimos com a utilização do FIFA, né pessoal Não sei se irá mudar alguma coisa na gameplay ou no cenário do game, né pessoal Mas talvez não, talvez mude a ambientação dos estádios Eles tentem capturar um pouco mais do nosso estilo sul-americano E tentar sim colocar o estilo Libertadores no modo para ficar bem mais real Incluir uma atmosfera ainda maior Mas isso eu ainda não sei, porque eu ainda não joguei para ter maiores detalhes Aqui também temos a pontuação até então do Flamengo, né pessoal Vocês estão vendo aí na tela a pontuação do Flamengo e também a pontuação do Palmeiras, né pessoal Que vocês já viram anteriormente Podem ver que não são jogadores definitivos Por isso que os overais estão meio abaixos, né pessoal Tanto que o do Palmeiras está bem mais alto do que o do Flamengo, né pessoal Isso é algo que me chamou a atenção Porém não são jogadores definitivos Então essa deve ser a razão para isso estar acontecendo Para o elenco do Flamengo está realmente com os overais bem abaixo Escreveu muitas pessoas criticando a EA Sports quanto a isso Mas talvez esse seja o motivo Porque não são jogadores finais Não são o Rafinha ou o Felipe Luiz que está ali sendo retratado Por isso que deve estar bem abaixo os overais deles Bom pessoal, algo interessante também que vocês estão vendo aí na tela Todos os times da Sul-Americana, né pessoal E pelo que parece também teremos os times que foram eliminados na pré-Libertadores Como é o caso do Corinthians Vocês estão vendo aí na tela que temos o Fortaleza Também temos o Independiente e tal Todas essas equipes também Talvez tenham o Fluminense e as outras equipes Que estão disputando o torneio da Sul-Americana Todos eles devem estar presentes Inclusive o Corinthians também deve aparecer, né pessoal Por ter sido eliminado na pré-Libertadores Mas querendo ou não, faz parte da Libertadores Então talvez tenhamos o Corinthians lá no modo separado É claro que talvez quando vocês forem jogar o torneio Não tenha mais o Corinthians disponível Porque vocês já entram direto na tela de seleção da fase de grupos Né pessoal, não tem a opção Talvez não tenha a opção de começar da pré-Libertadores Mas talvez tenha o Corinthians sim Mas vocês podem ver aí a tela da Sul-Americana Que tem todas as outras equipes da Sul-Americana Inclusive o Fortaleza lá licenciado Que tem no FIFA, né pessoal Porém com seus jogadores genéricos Eu não tive acesso à escalação que o Fortaleza está sendo retratada Para saber se teremos eles licenciados ou os genéricos, né pessoal Então isso teremos que esperar mais para ver Como vocês podem ver pessoal Aí na tela, aí vazou a gameplay da Libertadores E deve funcionar da mesma forma que a Champions League, né pessoal Antes do jogo rápido, no modo Libertadores Deve ser dessa forma E não como eu tinha falado Que talvez seria um novo Ultimate Team, né pessoal Como o modo da Copa do Mundo Mas sim deve funcionar como a própria Champions League Vocês irão entrar em jogo rápido Vocês terão a opção de jogar a Champions League Ou a Libertadores Vocês entrarão nesse modo E vocês terão a opção de começar da final Da semifinal Da pré-Libertadores Provavelmente como está aí na tela de vocês Então vocês terão todas essas opções para estar jogando É claro que não se bastará isso Mas também teremos a Libertadores Tanto no modo carreira E em outros modos também E até coisas interativas No Ultimate Team Enquanto esse novo modo também Deve dar uma atmosfera a mais A todo jogo E a todo o torneio que estará licenciado E por último pessoal A informação que eu pude colher, né pessoal Que não sabemos se é oficial Ou não Mas há boato sim De que os times que são exclusivos da Konami Como o Flamengo São Paulo Boca Juniors E também o River Plate Só poderão ser usados no modo Libertadores Pessoal Então isso ainda não sabemos Se é de fato oficial Porém é o rumor que anda sendo soltado Né pessoal Lembrando que lá Acho que na versão que eles tem lá É somente Libertadores Se limita a DLC Libertadores Mas tem rumores falando De que os times como São Paulo Flamengo Vasco da Gama Que não está na Libertadores Mas um exemplo, né pessoal É de que vocês não poderão utilizá-los No modo carreira E no jogo rápido Apenas no modo Libertadores Né pessoal Que eu acho que é o que deve acontecer Porque Segundo o contato que a gente tiver com a Comebol E que eu tive acesso A Comebol consegue sim Dar direito aos times Que disputam o torneio Porém Lá no modo carreira O jogo rápido Que não já faz mais parte da Libertadores Não, né pessoal Eles ainda assim prosseguem Exclusivos da Konami Então talvez não tenhamos Essas outras equipes Licenciadas Em... Ou nas outras partes do game Né pessoal Exceto na Libertadores Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Algumas informações Que eu pude colher Desse primeiro dia De audições Lá na Argentina Lá de testes Da DLC Libertadores Tivemos mais algumas imagens liberadas Se tivermos outras Eu irei trazer vídeos futuros Informando vocês Sobre o assunto Bom pessoal Ficando por aqui Não esquece de deixar o seu like Se você é novo também Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada Até a próxima E... Falou E... E...